Eu venci a batalha mais difícil que eu já tive no Elder Ring até o momento, tá? Mas eu venci ela fácil! Que coisa estranha! Ó, eu vou falar de uma boss fight, é da última boss fight de uma questline, não é do jogo principal. Mesmo assim, se você não quiser saber nada, nos primeiros dias não vai ter aí nome, não vai ter nada, né? Mas depois de um tempo eu vou colocar, mas no lançamento desse vídeo não tá. De todo jeito, é um bicho grandão que não tem uma perna. Se você chegou nele, você sabe qual é que é, tá bom? Se você não quiser ver, pula. Se você tá vendo isso aí, já teve na thumb, é porque aí já passou um período que eu considero justo de não ter que me preocupar com spoiler da minha vitória em cima deste maldito, esqueci de dizer, Bale, horror! O dragão mau, cruel, terrível! E, mano, eu fiquei três dias preso nessa boss fight. E foi muito legal ontem, porque eu tava assistindo o live da galera, e o pessoal chegou, mano, tipo, no segundo dia de Elder Ring, a galera chegou já ali. Eu demorei um pouco da DLC, né? E eu demorei muito pra chegar ali, eu demorei, tipo, uns três, quatro dias pra chegar ali, né? Eu tô jogando antes da galera, dos streamers. E, mano, todo mundo chega e fala, beleza, não era pra eu estar aqui, beleza, não era pra eu estar aqui, mano. E aí eu cheguei lá, e já era pra eu ter chegado lá, tá ligado? Por um lado, eu tava na luta final do jogo, da história, que eu não vou falar aqui, pra não dar spoilers. E por outro lado, eu tava no final dessa questline contra esse dragão maldito, que é o Bale. Então, eu tava nesse duplo momento ali do jogo, eu falei, cara, eu preciso matar ele, já tá na hora certa, né? Fiquei muitos dias tentando, muitas horas tentando, e só consegui uma solução pra esse desafio, né? Teve uma hora que depois eu morri, muitas vezes, cara, eu morri de mago, eu mudei minha build, eu troquei, mano, eu testei 500 armas diferentes, build, eu testei tudo. Eu testei summon, eu tentava levantar o Egon, né? Porque a batalha final dele faz parte da questline do Egon. Egon que é um caçador de dragão, ele queria vingança, é uma questline muito legal. Mas, cara, tudo dava errado, eu morri infinitas vezes, tá? E aí, Patife, como que você matou? Tô aqui pra saber o segredinho, e eu vou te trazer o segredinho sujo pra vencer Bale. Paciência, né? Obviamente, como tudo no Elden Ring, é um teste de paciência, mas mais importante do que isso, você tem que construir uma build pra matar ele. Tá? Ah, não tem, tem não. Mas, mano, como eu falei, ela é uma build pronta, ficou fácil, né? Primeiro de tudo, eu usei a katana do matador de dragão, que dá dano extra em cima de matar dragões, né? A gente pega ela logo no começo, que a gente chega ali no Dragon's Pit, que eu imagino que você já chegou, se você tá nesse vídeo. E aí, você vai ver aquele mano, que você vai matar aquele mano, vai ter essa espada, e aí eu upei ela pro mais 10, tá? Eu tentei matar ele com mais 9, mas o mais 10 fez bastante diferença, porque realmente eu me preparei pra vencer essa boss fight, tá? Então, realmente, utilizar ela no nível 10 fez toda a diferença. Mas tem outros elementos. Tem um pontinho ali do mapa, eu nem lembro o nome dessa NPC, é uma NPC que é uma dragoa, assim, né? A galera, inclusive, tá tendo crush nessa dragoa aí. E aí, essa dragoa, ela, o pessoal, quando chegou nela, você conversa com ela, e ela te dá um item, que é uma bênção, e ele é uso único. Mas caso você use e perca, você pode voltar e pedir outra. Mas eu nem precisei usar ela, tá? E você também aprende a craftar uma lança, tá? O Igan te ensina a craftar uma lança, que é uma lança feita para matar dragões, né? E do lado dessa dragoa, que eu vou estar mostrando aí no mapa pra vocês, conforme eu vou falando, do lado dela, vai ter ali como você pegar as peças que montam essa lança, tá? Que são, na verdade, umas pedrinhas e só tem ali. Elas só ficam em cima do corpo daquele dragão gigante que tá morto ali. Então, você dá uma navegada por ela, pega ela, e tem mais algumas pedrinhas fora ali, onde tem uns dragões menores mortos. Você chega naqueles dragões menores, e ali também tem essas pedrinhas, que são o recurso base principal pra você fazer... Desculpa pelo banho aqui, eu falei de matar dragões, ficou bravo. E aí, você pega essa pedrinha, que você pode fazer essa lança. Você pode carregar cinco dessas lanças. E essa lança, ela dá mais... no meu personagem, na minha build, ela dá mais ou menos mil de dano no... Como é o nome mesmo? Do Bale. Então, cada lançada era mil de dano, se eu tenho cinco, eu garantia praticamente cinco mil. Mas dá pra errar. Então, essa fica a precaução, tá? Então, bora comentar a gameplay ao vivo aí dessa boss fight, né? Ele sempre vai começar pulando em cima de você, né? Por isso que eu mudei minha build de mago pra tanque. Porque, mano, aí com o mago, qualquer hitzinho dele te leva numa só. É um negócio inacreditável, né? Vocês podem ver que aí eu tava tancando dois, até três hits dele, né? Tava bem pesado, o que era um problema. Mas eu já tinha soltado a Mimic Cheer. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, né? Essa mordida dele é uma mordida que vai te matar. Mano, provavelmente o One Hit Kill também. Porque você viu que ele se prepara e pula em você. Porém, quando você pega o timing dela, é muito bom. Porque ela é uma das melhores pra bater, né? Quando a minha Mimic Cheer, né? Quando a minha lágrima começou a trabalhar ali, ó. Aí é a hora que eu tomo mais um flasquezinho. Fui tranquilo. Ó, isso aí você tem que pular essa wave longa de fogo. Aí eu voltei. E aí eu levantei o Wigan, né? Como, mano, de novo, eu tô forte e tal. Não tão forte, mas eu peguei bastante lágrima e panz. Eu tô tancando bem as coisas, tanto eu quanto a minha lágrima, né? Beleza. Tentei manter uma distância média. Por que uma distância média? Porque você vê que quando ele dá esse vacilo, eu dou o ataque da Katana, né? O ataque especial. Que tira ali 2k de dano. É maravilhoso, né? Então, sempre que o bicho se distrair... Ó, essa mordida aqui, perigo, né? Mas essa não é a mais forte, não, né? Essa é a cabeçada, na verdade. Então, percebam que eu sempre tenho uma distância média. Tá vendo? Ó, eu tanco bem os ataques dele. Porque eu mudei minha build. Não, eu não sou mais mago. Ó, então, dessa maneira eu consigo... Ó, essa é a mordida, ó. É a que ele dá a maior brecha pra você pegar. Se ela te pega, ela te lasca. Mas ela é bem fácil de esquivar, tá bom? E aí, sempre que eu tinha uma chance, ó, na orelhinha e tal, você vê que eu não fico muito pra trás, nem muito embaixo. Porque aquele sopro dele pra baixo... Ó, esse também é um que ele dá uma brecha gigante. É um soco muito forte, mas, mano, logo depois, ó, ele dá a brecha pra tomar mais uma. O fogo, você vê que eu dou um desvio pra direita, ganho tempo e pulo o chama certo. Aí, essa hora que ele entra na segunda fase, se afasta, guarda um pouquinho de stamina, tá? Vocês podem ver que a minha barra verde ali, ó, tava mal. Eu tinha moscado, mas, dessa vez, o RNG fez ele bater na lágrima ou no ígano. Por isso que vale a pena ter a lágrima ou o ígano, né? Se ele te ataca daquele jeito ali, é muito difícil de você desviar, tá bom? Aí, ele continua batendo bastante. Os seus espaços pra bater agora são muito menores, né? Porém, toda vez que ele te acerta, ele vai te dar tempo pra você se curar, tá? Então, vocês podem ver que eu fui rodando os flasquezinhos ali de boa. Esse ataque é muito chato de desviar também. Você tem que esperar ele tá bem em cima de você. Porque ele bate, às vezes, no chão e desliza, né? Aí, conseguiu uma katanada. Dei um pulo agora. Nossa, foi uma sorte, porque eu errei o timing, né? Continuei pulando dos soquinhos de choque dele, esperando ele moscar. Percebe também que esse lança-chamas dele, ele te segue por um tempo, tá? Então, você tem que continuar repetindo os pulos. Deu a mordida, que é um excelente ataque pra gente. E eu consegui aplicar mais uma nele. Esse aí são dois lança-chamas, um lateral e um frontal. A minha sorte é que o frontal, ele não mirou em mim. Então, vocês podem ver que o RNG também me ajudou bastante nessa boss fight. Consegui me manter ali distante. Por mais que eu tomasse dano, sempre dava tempo, ó, de levantar, de me curar, por mais que não fosse muito. Aí, ele finalmente lançou uma daquela wave de ataques em cima de mim, ó. Eu tomei um, mas consegui fugir dos outros. Vê que, às vezes, ele pousa e desliza. Você tem que pular bem quando ele tá em cima de você. E aí, mano, quando eu senti que a vida dele tava começando a abaixar bem, ó. Mais uma vez, ó. Pulou, deslizou, caiu em cima de mim. Só me afastei. A minha meta aí era não apanhar, pra eu virar um flaskezinho. O meu flaskezinho dá aquela proteção de um hit, né? Então, eu praticamente prolonguei quatro hits aí na minha batalha. E conforme eu vi que ele mudou o foco, aí é a hora que eu puxei as lanças, né? As cinco lanças. Errei uma, o que não podia ter errado. Mas quando eu ia acertando ali, ó. 1.200, o Higan ainda deu mais seis seitinhos ali. A gente continuou batendo. E aí, eu finalizei essa boss fight com uma lança, dessa lança do dragão. De novo, você pode carregar cinco dela. Não dá pra fazer muito, porque eu não achei muito do recurso que faz ela. Então, tome cuidado com o seu recurso nessa luta. Beleza? Espero que esse dia tenha te ajudado. E vamos lá, que tem mais coisa pra conversar ainda, tá bom? E pra encerrar agora, é bem facinho. Você vai no último lugar que você encontrou o Higan, tá? Se você fez a questline, você foi sempre conversando com ele e tal. Aí você vai ter acesso a todos esses itens e todas as situações. Você vai saber onde ele vai estar e também vai aparecer marcadinho no mapa, tá bom? Se você tiver dúvida. Mas vai até ele, que lá onde você encontrou ele, ele vai deixar os equipamentos do Higan, tá? Então tem um set completo, inclusive com um arco. Eu não testei, mas pode ser que num vídeo no futuro aí eu teste só pra ver como é que é. E o sino dele, tá bom? Também ele vai dropar. Isso é importante também pra você levar pras irmãs lá dos dedos e poder comprar as coisas dele, né? E depois de pegar o set do Higan, você volta lá no altar da comunhão do dragão e na parte onde tava a sacerdotisa, você também consegue encontrar uma arma e mais um item. É um coração de dragão, acho, sei lá, nem lembro mais o que é. E ali do lado, você consegue fazer a comunhão com o dragão do Bale, né? E aí o coração do Bale, você pode pegar duas magias ali. Só uma magia por New Game, né? Então você vai ter que, se você quiser tudo, você vai ter que fazer New Game Plus. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia. Eu tô muito feliz de ter matado o Bale, foi bem difícil. É, que nem eu falei, esse vídeo quando ele for lançado, ele vai tá aí pelo menos um, dois dias com tudo sem informações, né? Mas depois que o pessoal for passando, que não demora muito pra chegar nele, vai ter então as informações aí no título, na thumbnail e tudo mais, certo? Pra galera também poder achar na busca, né? Quem procurar como matar aí dicas vai conseguir encontrar, fechou? Gente, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalhinho, porque deu trabalho em matar ele. Mas tem mais coisa vindo por aí, isso é que saiu um pouco da linha de questline principal. Mas mesmo assim, eu acho que é um conteúdo legal pra ter, certo? Vai ter mais conteúdo de Jadering, da DLC Shadow of the Earth 3. E eu espero vocês na Gamescom, hein? Quem vai pra Gamescom? Comenta aí que eu quero ver vocês lá. É nóis, gente. Tamo junto. Um beijo. Gamescom Brasil, né? Latam. Vai ter agora. Tá chegando.